O Flamengo acabou de anunciar a parceria com o Mercado Livre, desbancando a Amazon que estava na briga para estampar a marca na camisa do Flamengo. E o que você tem a ver com isso? Bom, se você gosta de futebol, é importante essa informação. Se você gosta de negócios, é mais importante ainda. Então preste atenção que eu vou trazer aqui os detalhes dessa negociação e no final das contas a gente vai entender aí quem é que é o grande beneficiado e como é que você consegue também tirar uma casquinha dessa notícia, dessa informação aí, beleza? Então fica comigo até o final do conteúdo que eu vou trazer algumas informações importantes aqui para você. E se esse é um tema que já te interessa, é relevante para você, deixa um like para entender que é um assunto interessante para você, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse aqui no canal, beleza? Só para você entender aí um pouco do trâmite, a Amazon já estava quase fechando com o Flamengo o patrocínio para estampar a marca da Amazon nas costas da blusa do Flamengo Flamengo que é uma vitrine internacional, inclusive, e muito forte aqui no Brasil e na América Latina e para a Amazon. Faz todo sentido utilizar um clube de massa, uma vitrine tão forte como a do Flamengo para expandir a sua marca aqui dentro do Brasil e da América Latina para concorrer diretamente, inclusive, com o Mercado Livre. Só que, aos 45 do segundo tempo, entra o Mercado Livre entregando uma proposta muito melhor para o Flamengo não só financeiramente. Essa gestão mais profissional do Flamengo trabalha com um modelo de patrocínio como parceria, tá? E esse modelo de parceria, eles sempre buscam uma parceria de longo prazo não só com empresas, mas também com os jogadores. A gente vê aí os jogadores do Flamengo que eles fazem questão de segurar, manter os jogadores pensando sempre no longo prazo. Então, é um modelo de negócio muito interessante e o Mercado Livre, ele entendeu isso e ofereceu um contrato maior do que a Amazon, ou seja, nesse contrato vai finalizar até o final de 2022, dezembro de 2022, podendo ser prorrogado e com um valor de 30 milhões de reais ao longo desse contrato. Fazendo as contas aí, separando por mês, vai dar mais ou menos um milhão e meio por mês que o Mercado Livre vai pagar para estampar a marca nas costas e o Flamengo olhou isso com bons olhos e a Amazon saiu e o Flamengo fechou aí com o Mercado Livre e isso é muito legal, né? Muito legal. Agora, quem é que ganha com isso, hein? Quem é que ganha com isso? Obviamente, o clube Flamengo ganha com isso, o torcedor do Flamengo ganha com isso, mas nós que vendemos produtos dentro do Mercado Livre ou quem tá aí a fim de montar um negócio dentro do Mercado Livre ganha muito. Por quê? A gente tá falando de um clube de massa, um clube não só aqui no forte no território nacional no Brasil, mas também na América Latina. O Mercado Livre é o maior e-commerce da América Latina, então faz todo sentido aí. E o Mercado Livre, ele tá fazendo o papel dele, que é expor a marca Mercado Livre. Pra quê? Pra que as pessoas sintam cada vez mais segurança de comprar através do aplicativo do Mercado Livre. E a marca vai ficar muito mais forte na cabeça dessa pessoa no momento que ela for comprar algum produto, ela vai entrar lá dentro do Mercado Livre e vai comprar o produto sem nenhum tipo de objeção. E você que tá postado lá dentro vendendo produto dentro do Mercado Livre, você vai se beneficiar por quê? Mais pessoas vão estar acessando o Mercado Livre a partir de agora, buscando produtos, e gera um ambiente extremamente saudável e positivo para fazer negócios. E sem falar que com essa parceria, o próprio Mercado Livre vai gerar algumas facilidades aí pra torcida do Flamengo, que é a maior torcida do mundo, né? Considerada a maior torcida do mundo, com certeza é a maior torcida do Brasil. Isso já é um ponto extremamente importante, mas o próprio Mercado Livre vai criar algumas ações aí pra mostrar ainda mais a marca do Mercado Livre, não só dentro da camisa do Flamengo, mas em outros lugares, em outras partes de exposição aí do clube de regatas Flamengo. A gente tá falando de futebol. Futebol é um esporte de massa, né? É entretenimento, as pessoas acompanham muito forte aí o futebol. O Flamengo sempre tá disputando todos os títulos aí de todas as taças, de todos os campeonatos que ele participa. Significa com certeza mais exposição. Através da sua própria plataforma de streaming, Flá TV, através das plataformas TV também, rádio, enfim, mostrando cada vez mais aí a marca do Mercado Livre, utilizando o Flamengo, a camisa do Flamengo como vitrine. Você como vendedor, você vai sair muito na frente. Se você não sabe como vender no Mercado Livre, tá precisando aí de uma ajuda, de um passo a passo pra você começar aí a vender no Mercado Livre e criar a sua estrutura lá dentro do Mercado Livre, aproveitando essa onda de pessoas que vão começar a acessar ainda mais o Mercado Livre pra comprar produtos, pois é, na descrição aqui desse vídeo tem algumas informações de como é que a gente pode te auxiliar a vender produtos dentro do Mercado Livre. Beleza? Bom, e aí, o que você achou desse conteúdo? Curtiu esse conteúdo? Então deixa um like pra entender que esse conteúdo foi relevante pra você. Se você quiser bater um papo comigo sobre esse assunto, sobre esse tema, e aí, curtiu? Achou interessante essa sacada? Essa jogada de marketing? Colocar a Amazon pro lado? E o Mercado Livre, né? Colocando a Amazon pro lado, entrando na negociação e melando aí os planos da Amazon e fechando aí com o Flamengo. Isso é positivo? Você vê isso positivo? Então deixa a sua mensagem aqui pra gente bater um papo sobre esse assunto. Abaixo desse vídeo tem um campo dos comentários. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo como esse aqui no YouTube e você vai ser notificado. Show de bola? Sou o Josué Aragão, um grande abraço e até o próximo conteúdo. E aí, o Josué Aragão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.